E aí, minha marca tu chegou 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 E aí, o Maracatu chegou, e aí, o Maracatu chegou o Maracatu chegou o Maracatu chegou, e aí, o Maracatu chegou o Maracatu chegou, e aí, o Maracatu chegou Música 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 O que é isso? Xucran, 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 Marocu, Obrigado muito, Zalina, obrigado. Minhas irmãs, obrigado, Rona, obrigado, Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.